Sabemos que o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais maduras. Ouvimos falar de conflitos nas estradas e nos lares. Sabemos dos perigos e discórdias no mundo e gostaríamos que mais pessoas agissem de acordo com a sua idade. Isso não significa que precisamos ser mais idosos. Muitas pessoas concordariam que maturidade não é uma questão de idade ou de experiência. Uma pessoa pode ter muitos anos e não ser madura. Por outro lado, muitas vezes nos surpreendemos com a maturidade dos jovens. Sim, maturidade é mais do que idade. Então, o que é maturidade? Maturidade é ter bom senso. É saber quando falar e quando ficar em silêncio. Maturidade é fazer a coisa certa, mesmo quando não é fácil. Maturidade é usar tempo e recursos sabiamente e colocar as prioridades em primeiro lugar. Maturidade é humildade, é dizer, estava errado e, desculpe-me. Maturidade é manter sua palavra e viver à altura de suas responsabilidades. A colunista Anne Landers é reconhecida por esta definição. Maturidade é a capacidade de fazer um trabalho até o fim. É fazer um trabalho sem ser supervisionado. É carregar dinheiro sem gastá-lo. E é tolerar injustiça sem querer se vingar. O que nos inspira a fazer o bem, ajudar os outros, ser melhor, pensar além do aqui e agora, pode ser chamado de maturidade. Maturidade abrange uma ampla descrição de qualidades positivas. Muitas dessas qualidades são ensinadas na escola da experiência. Mas nós determinamos quão eficiente é o currículo. Maturidade não é apenas agir de acordo com a nossa idade, mas de acordo com nossa melhor natureza, com o nosso senso inato de bondade. Maturidade não é uma parte inevitável do envelhecimento. É uma escolha. Toda vez que decidimos fazer o certo, ser responsáveis e confiáveis, ajudar e não fazer mal, elevar e não depreciar, escolhemos ser maduros. Escolhemos também uma vida boa e feliz, para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Maturidade não é uma vida boa e feliz,